É, meus amigos, de frente com as atualizações, nós estamos vendo algumas motos, né, da Honda ganhando alguns, algumas, alguns aprimoramentos, por assim dizer, né, porém, meus amigos, a gente sabe que não existe almoço grátis aqui no Brasil, né, teve um jeito ali de dar uma precificada, a mesma coisa foi com a Pop, a Pop, ela ganhou ali uma mudança no motor, né, que pra muitos não foi uma mudança nenhuma, já tinha isso na linha de produção da Honda, falaram que o novo câmbio, que não sei o que, não sei o que, mas agora, meus amigos, eu vou falar pra vocês uma, um universo meio que paralelo, né, onde que os rondeiros, os rondeiros, assim que eu digo, os fanáticos, tá ligado, porque tem muitos canais aqui no YouTube que são de verdadeiros rondeiros, meus amigos, os caras vestem a bandeira mesmo, vestem a camisa, quer dizer, né, elas têm uma bandeira e vestem a camisa com força, porque os caras são vislumbrados com a Honda aqui no Brasil, e eu vi um vídeo muito interessante no qual não vou revelar pra vocês, né, porque eu sei que depois vocês vão lá conferir, depois vocês vão, né, começar a dar a opinião de vocês, e vai começar aquela briga, então, eu vou só comentar a respeito do que tá sendo falado aí por alguns canais sobre a BROS, meus amigos, exatamente, a BROS, a BROS 160, pra algumas pessoas, é o santo graal do trail na 160, não tem nada de errado com isso, né, tem a opinião das pessoas, mas o que eu vou mostrar pra vocês, o que eu vou falar pra vocês, na verdade, é o que eles esperam, dado ao cenário atual em que a BROS está aqui no Brasil, e também sobre a precificação, vocês acreditam que pra muitos a precificação tá justa? Exatamente, mas vamos discutir tudo nesse vídeo, beleza? Vem comigo, se você gosta de vídeos com essa didática, com essa dinâmica, peço pra que você se inscreva aqui embaixo, deixe seu like, e comente o que você acha da BROS aqui no Brasil, se você precisa do seguro, corre, tô sentando aqui na descrição, tá o link direto do WhatsApp dele, chama ele lá, fala que vem pelo Garage Notícias, beleza? Então bora! Bom, galera, cá estamos nós aqui, vocês já estão vendo a foto no painel de fundo, né, deixa eu só dar uma conferida aqui, exatamente, vocês já estão vendo a foto no painel de fundo, eles estão, é, que muitos aguardam, né, os entusiastas da BROS aqui no Brasil, eles estão aguardando um novo painel na BROS, então, essas são as atualizações, uma das, tá, tem mais atualizações que eles esperam, algumas sós vai ter sentido, outras não fazem tão sentido assim, mas eles esperam um novo painel e, na verdade, já tá na hora, né, dado ao preço que essa moto chega nas lojas, precisava de um novo painel mesmo, é um painel tão simples esse aqui, fazendo com que a moto chegue na loja a 25, 24.500 reais, e eu vi um vídeo esses dias no YouTube de um criador de conteúdo, que ele é vendedor, tá, no qual também eu não vou revelar o nome, tá bom, mas quem acompanha as lives do canal sabe muito bem do que eu tô falando, onde a BROS, ela está por uma bagatela de 24 mil reais, é um preço, assim, inimaginável pra esse produto com um painel desse, né, e eles estão querendo o painel da nova Tornado na moto, olha, eu vou te falar uma coisa, eu não digo nada se esse painel não acabar chegando na nova Titan, se é que vai ter, né, uma nova Titan, assim, porque a Pop, ela recebeu alguma coisinha, nenhuma coisinha aqui, teve uma adequaçãozinha no motor, mas foi mais do mesmo, né, se a gente parar pra analisar, mas agora, a BROS pode muito bem receber o painelzão da Tornado, um painel muito funcional, tá, pelo que a gente já viu o vídeo, que eu já mostrei pra vocês esse painel ligado, num vídeo que a própria Honda passou lá, em Interlux, é um painel que ele tem todas as informações, é um painel simples, tá, não é um painel assim, nossa, é o painel, não, o painel da Sarah é muito melhor do que esse aqui, tá, além de ser menor, ele é bem mais completo também, esse aqui você pode ver que tem uns componentes menos nobres, por assim dizer, nobres, né, a galera entendeu bastante o que eu quis dizer naquele vídeo, mas a gente pode ver que é um painel que é completo, vai desempenhar bem a função, mas, dado ao valor, né, que as motos da Honda vão chegar na loja, esse painel aqui não vai acompanhar o preço nunca, tá bom, e esse painel, a gente já pode ver que ele já tá bem encaixado, né, nessa categoria Trail, que vai chegar esse novo painelzão, eu não duvido nada de ser esse painel, realmente não chegar, que é o painel da Tornado, né, painel da Tornado vai possivelmente, tá, não tô gravando nada aqui, segundo eles, beleza, mas possivelmente vai chegar esse novo painel lá, eles estão falando também sobre o novo motor na BROS 160, exatamente, eles estão falando de um novo motor que vai chegar na BROS, meus amigos, exatamente, qual será que é o motor que eles estão esperando, né, pois é, eles estão falando, né, uma informação que eu já trouxe pra vocês há um tempo, é que esse motor aqui, 160 cilindradas, ele já é um motor flexível, é um motor que ele é muito maleável, eles conseguem aumentar, abaixar a cilindrada dele de uma forma pra outra, assim, do dia pra noite, basicamente, tá, porque esse motor aqui, basicamente, a plataforma dele original é o motor 190, e esse motor de 160 cilindradas, ele é muito flexível, dada algumas informações que, até um canal deles lá, falou que é uma informação privilegiada, então, né, quem sabe, quem sou eu pra criticar, mas eles estão falando que agora poderá vir com um novo motor, que o motor vai mudar, a gente já sabe, por causa do Promote M5, mas isso não quer dizer que ele vai ganhar uma potência, né, ele não vai ganhar um novo câmbio, a gente pode ver que a Yamaha, a tendência da Yamaha é realmente fazer isso com a FZ25 e a Lander, mas a gente pode ver que a BROS, mesmo se ela tiver uma atualização no motor, vai ser mais o mesmo, né, tipo o que aconteceu com a Pop, por exemplo, um motorzinho, né, que ficou agora o motor da Pop, né, que ficou um câmbio semi-automático e não agradou muita gente, mas eles estão falando dessa mudança que vai vir no motor agora, e segundo esse grupo, né, de entusiastas da Honda, né, porque hoje eu pensei que já tinha diminuído bem isso, mas tem muito, gente, tem muito, assim, que gosta muito da Honda, eles estão falando que o motor vai mudar e vai ganhar uma nova atualização, mas acredito eu que isso é um devaneio, tá, um devaneio achar que vai ganhar uma potência, achar que vai ganhar, não, eu acho que não vai ganhar potência coisa não, pode ser que eles apresentem uma BROS 190, né, mas acredito que eles não apresentarão uma BROS 190, porque a BROS 160, do jeito que vocês estão vendo aqui, ó, na foto, sem iluminação em LED, que eu já vou falar pra vocês também, é, já tá chegando a 24, 25 mil reais em muitos lugares, então, eu não acredito, viu, não acredito, comenta aí o que que você acha. Agora, uma coisa deixou eles bravos, viu, uma coisa deixou eles muito bravos, que até a uptrail da Shinerai, uma chinesa, que é uma moto chinesa, tá vindo full LED e a BROS ainda não, meus amigos, e convenhamos, essa moto aqui, na minha opinião, ela é mais bonita que a BROS, né, convenhamos, não tem nem muito o que dizer, né, e eles estão falando que agora, finalmente, a BROS vai ganhar uma iluminação full LED, olha, eu acho, eu acho que eles estão colocando muita expectativa, comenta aí o que que vocês acham, mas, cara, full LED é exagero, né, eu acho um pouco exagero, a Honda não vai fazer full LED, eu acho muito difícil, porque a Honda hoje, ela tem um custo muito reduzido pra produzir BROS, Titan, BIS, o custo da Honda deve ser baixíssimo e na máxima lucratividade, né, porque aqui no Brasil, você sabe como é que funciona, mano, é, mas, igual fazer fez a Shinerai, trazendo uma moto que só faltou o ABS pra ficar perfeito, só faltou o ABS nessa moto, custando 15 mil de PPS, se eu não me engano, 15 ou 16 mil, agora eu não me acordo, a BROS, eu acho muito difícil, eu acho muito difícil, tá, e outra coisa também que eles estão falando é o freio ABS, justamente, o freio ABS, eles estão falando que a BROS, esse ano, vai ganhar um freio ABS na dianteira, olha, eu acho um pouco difícil, viu, ganhar um ABS, a BROS, ah, não, não, olha, eu vou falar pra vocês, só acredito vendo, só acredito vendo, comenta aí o que vocês acham, tá, e tem mais uma coisa, se eu meio que falar do preço, gente, pasmem, tá, pasmem, porque tem gente que acha esse preço aqui justo na BROS, exatamente, eles acham justo pagar 25 mil numa BROS, tem gente que concorda com essa precificação e é um pouco, assim, preocupante a gente parar pra analisar, porque é uma precificação que tá fora da curva, meus amigos, e tem gente que tá concordando com isso e acha muito bem pago esse valor, olha só que coisa, né, que coisa impressionante, enquanto tem a maioria das pessoas indo na contramão, falando que não tá valendo a pena, porque o preço tá muito alto, tem gente ainda que acha que vale o preço, vale o valor sendo cobrado, olha o caso, moto aqui em Itapeva, olha isso, ela está a 25 mil reais, olha aqui, Itapeva, perdão, Itapeva, a 25 mil, São José do Rio Preto, São Paulo, cara, olha isso, uma das motos mais caras do Brasil, vamos ver aqui, ó, ah não, perdão, aqui tá no filtro, São Paulo, vamos tirar São Paulo aqui, ó, tirar São Paulo, colocar no Brasil inteiro pra gente ver, olha aí, o estrago é muito maior, olha em Belo Horizonte, 27 mil reais, 27 mil reais, rapaz, olha, depois dessa, eu vou falar pra você, o brasileiro merece, e é isso que a gente já tá vendo refletir na tabela FIP, olha a FIP da Bross, 160, mas olha, 21 mil, basicamente, é muita coisa, e às vezes a gente fica se perguntando, né, por que o mercado não muda, né, por que as coisas não acontecem, por que não tem autorização decente, por causa exatamente disso, tem gente que concorda, dá razão pra montadora, não precificar, tem que precificar mesmo, né, eles falam, né, não vale dinheiro, tem uns que falam aqui, moto, Honda, investimento, né, isso é cada um, mas comenta aí o que você acha, eu achei isso um verdadeiro devaneio, meus amigos, eu, lembrando que eu não citei nome de ninguém aqui, não citei canal de ninguém, porque, né, enfim, é a visão dos caras, é direito deles, acreditaram que eles quiserem, mas, cara, eu tinha que fazer um vídeo falando a respeito, porque só pra vocês verem o nível que tá as coisas aqui no Brasil. Então é isso, galera, se gostou, deixa o like, se inscreva no canal, compartilha pra geral, beijo no coração, tamo junto, e é isso, fui, é nóis, vejo vocês no próximo vídeo.